Rosimeire, como psicóloga, você é muitas vezes inquirida sobre essa questão? Conto ou não conto a verdade para o meu pai, para a minha mãe, a respeito da morte iminente deles? Sou muito frequente, principalmente na área hospitalar. Eu sempre trabalhei no hospital, nesse momento eu não trabalho mais, só estou na área clínica, mesmo de consultório, mas somos constantemente indagados, inquiridos, se devem contar ou não. Apesar que a família sempre já vem com uma postura, e que nem sempre coincide com a nossa do ponto de vista emocional, e que nem sempre coincide também com a classe médica. Existe muito confronto aí de opiniões. Existe confronto? Existe. Mas vamos lá, a postura da psicóloga qual que é? Você tem uma resposta para isso? Clássica ou depende de cada caso? É polêmico o assunto, acho que é muito subjetivo, é muito delicado, como você colocou a princípio, é muito sério, mas do ponto de vista emocional, como a psicoterapeuta colocou muito bem, a verdade sempre. O paciente tem direito de saber sim a verdade. Muitas vezes a família o acha ou considera incapaz de lidar com essa verdade, mas a verdade, a realidade sempre, por quê? Eu trabalho basicamente com o conceito de consciente e inconsciente, dentro da psicologia da parte científica. Então o inconsciente, como ela colocou, você desenvolve uma doença, ainda que inconscientemente, e você tem a capacidade de se curar, mesmo que você esteja com o diagnóstico de uma doença incurável, uma doença terminal, quantos casos a gente não sabe de que existe uma regressão? Eu mesmo já acompanhei N casos, que os médicos chegam e falam, através de exames, o que aconteceu aqui? Então o paciente tem, porque esse inconsciente, se ele manda, eu tenho abordagem da psicossomática, tem especialização na psicossomática. Então nós trabalhamos com que conceito? Que o paciente, todas as pessoas, tenha capacidade de que esse inconsciente, se ele está mandando uma mensagem, uma lição para você tirar uma mensagem disso, por exemplo, através da doença, e se você capta essa mensagem, esse inconsciente, a partir do momento que você torna consciente essa mensagem, você também tem condições de lutar pela vida. Muito bem. Rosimeiro, o que a gente nota é o seguinte, eu acho que deve saber a verdade, mas... Mas, sempre tem o mas. Sempre tem esse mas, né? E aí vai acrescentar sofrimento. A verdade sempre acrescenta sofrimento? Nem sempre. A princípio, eu acredito assim, como a psicoterapeuta também colocou, a informação é muito importante. A graça mágica que você está falando. Isso. A informação é muito importante, Heber. Você abaixa a ansiedade, a angústia vai existir, vai. Mas, geralmente, o tema lidar com a morte é muito complicado, porque quando você está com um ente querido, uma pessoa que você tem um vínculo, um sentimento que você ama, e ele está realmente num leito, ele está com uma doença terminal, você acaba voltando para si que você também é mortal. Porque nós vivemos como? Como se fôssemos imortais. Sabe por quê? Você já parou para se perguntar por que o homem não aceita a morte até hoje? Por quê? Não. Perguntei, Heber. Eu acredito que é assim, você só está preparado para morrer quando você está preparado para viver. Então, muitas vezes, as pessoas que dizem que têm medo da morte, na verdade, têm medo da vida. Uma coisa está totalmente ligada à outra. É uma boa resposta, mas tem uma outra, uma resposta teológica. Na verdade, é assim, nós até hoje não aceitamos a morte porque nós não fomos criados para morrer. A morte é um contrassenso. Com a complexidade tão absurda que a vida tem, o envelhecimento e a morte não fazem sentido. Mas nós não fomos criados para morrer, por isso que a gente não aceita a morte. Doutora Cláudia, a Rosimeire, a doutora Rosimeire, nossa psicóloga de plantão, disse que muitas vezes dizer a família omite a verdade do doente porque teme acrescentar angústia. E, de fato, dizer, infelizmente, essa doença é a última que você vai ter, obviamente vai gerar angústia na pessoa que vai escutar. Mas, por outro lado, na sua experiência, o paciente cuja verdade é omitida dele, ele não começa a desconfiar de que não estão falando a verdade para ele, que estão escondendo? Isso não gera angústia também? Então, na verdade, muitas vezes a angústia é maior da família do que, assim, porque a ansiedade dele não, assim, dele não saber pode ser pior do que vir a contar a verdade. Às vezes é uma ansiedade da família em achar que ele não vai suportar, achar que ele vai entrar em depressão. Muito polêmicos. É, Bira, eu acho que você está colocando uma coisa super séria, né? É muita irresponsabilidade dar um prazo, com certeza. Mas se você diz para a pessoa, olha, infelizmente, essa vai ser sua última doença, a pergunta mais óbvia, que eu me colocando, é lógico, já que você está me dizendo que eu vou morrer, eu quero saber quando. Mas aí, como você está dizendo, você é a última doença, quem disse que é a última doença? Muitos casos, existe, acaba acontecendo outras doenças, mil coisas acontecem. É uma forma de dizer. Não, eu estou, mas eu também estou dizendo, assim, entendeu? Existem N situações, então tudo depende de cada caso, sim, depende de, mas sempre o que, acho que a maior dificuldade dos profissionais da área da saúde, ainda é a família, por mais que a família possa ficar contra isso. É mais problemático que o paciente? Do que o paciente. E teve um dos entrevistados, o Christian, o Rosimeire, que comentou a respeito da fé. E no bloco anterior nós falamos disso. Você, como terapeuta, acha que essa questão religiosa tem alguma relevância? Muita. Independente da religião, a desenvolver a espiritualidade, acredito que seja muito importante. Eu ministro palestras em empresas também, sempre trabalhando o aspecto emocional, e hoje em dia, muito vindo lá de fora, porque o Brasil, infelizmente, ainda engatinha nesse aspecto, né? Existe muito preconceito, porque, na verdade, eu acho que, acredito que existe falta de informação, né? Então, eu acredito que a espiritualidade é fundamental, é onde as pessoas acabam, muitas vezes, desenvolvendo essa espiritualidade, num momento de sufoco, de angústia, de desespero. Porque o ser humano, infelizmente, ele só cresce na dor. Quando está tudo bem, você se acomoda, é uma tendência nossa de nos acomodarmos. Está tudo bem, fica. E, geralmente, na dor, quando você começa a questionar qual o sentido da sua vida, qual o valor que tem a sua vida, eu acho que a espiritualidade é fundamental. E outra coisa que você colocou, que é importante estar falando, sobre as pessoas, nós estamos falando aqui muito de lutar, para viver, para lutar contra a doença. Existe, sim, pelo menos eu já presenciei alguns casos, em que a pessoa realmente decide que ela quer morrer. Tipo, eu não tenho mais nada, eu quero morrer. E a opinião dela é, mais uma vez, a que prevalece. Ela tem esse direito, o que nós podemos fazer aí é aliviar e confortar, que é o papel, tanto dos profissionais, como dos familiares. O que eu gostaria de deixar muito claro, enquanto psicóloga, é assim, as pessoas falam muito, é melhor ele não saber. É preciso entender que nós temos um aspecto da nossa mente, que se chama inconsciente, e que as pessoas, às vezes, até por falta de conhecimento, não sabem da existência, que você pode não saber conscientemente, mas o seu inconsciente, com certeza, sabe o que você tem. E aí vem o que você disse anteriormente, da possibilidade da pessoa se sentir enganada. Então, envolve muita coisa. Então, por isso, voltando na pergunta inicial, a verdade, porque inconscientemente ela já sabe dessa verdade. E aí ela tem mais recursos para que ela possa lidar com isso, desistindo de viver ou lutando para viver. Muito bem. Agora, eu queria que a Rosemary, né, às vezes a gente pense assim, não, a psicóloga vai saber dar melhor a notícia. Existe forma de se dar uma notícia como essa, que seja profissional? Não, eu acredito assim, quando, geralmente o médico, o psicólogo, a família estão juntos nesse momento. Eu sempre, dentro da minha linha de trabalho, eu sempre oriento que a pessoa que tem mais vínculo com o paciente, que fale. Então, aí é um consenso do médico, depois ele pode até vir com a parte técnica, explicar os detalhes. Mas, assim, a princípio, quem dá a notícia é a pessoa que tem mais vínculo afetivo com a pessoa. E em relação de dar a notícia, que outro dia nós estávamos com um paciente, um atleta, no hospital, 38 anos, forte. Ele foi atropelado de bicicleta na Baixada Santista e ele só mexia os olhos. Aí, depois de três dias, eu fui chamada ao quarto, onde só um familiar sabia, ninguém queria contar. O médico também não queria contar que ele não tinha... Vamos esperar ele ter condições. Nós questionamos quando alguém vai ter condição de receber uma notícia dessa. Então, não dá muito para esperar ter condições. Você tem, sim, que dar essa condição para ele lutar de alguma forma, desenvolver alguns recursos de meditação, que eu trabalho muito, de relaxamento. E saber que você tem como aliviar e confortar essa pessoa. Isso, sem dúvida. E o que eu fiquei sabendo pela irmã dela é que ela pediu para ser sedada, porque ela não suportava mais. É um aspecto muito importante que você está colocando da sedação, paciente em coma, que de novo eu volto a falar do inconsciente. Paciente em coma, que ele está inconsciente, mesmo assim nós fazemos um trabalho também, comunicando a ele tudo o que ele está passando. Pedindo para os familiares, que se ele está em uma UTI, em uma CTI, fazer daquele ambiente o mais próximo possível, com o travesseiro dele, com alguns objetos que estariam no quarto dele. E quantos pacientes que ficaram um tempo, a enfermeira lida muito com isso, em coma, 10, 15, 20 dias, eles retornam e a maioria lembra tudo, ele te descreve tudo o que aconteceu nesse mês, em volta dele. Acontece mesmo isso? Acontece. É, na faculdade de teologia, a gente aprende que quando vai fazer, porque muitas vezes a família chama o pastor, né, a pessoa está lá em coma, chama o pastor para fazer a extrema unção evangélica, né. Não existe extrema unção entre os evangélicos, mas a gente vai lá fazer a visita, fazer uma oração junto do inferno. Eu faço em voz alta na orelha do paciente, leio o salmo, né, como se ele estivesse consciente, porque a gente aprende que é, possível que o doente tenha, receba aquilo de alguma maneira, né, ele não está totalmente desvinculado da realidade, necessariamente. Esse aspecto é muito importante, tanto é que nós fazemos muitas vezes o que é treinamento, né, os funcionários, os colaboradores dos hospitais, geralmente recebem treinamento para quando se aproxima, principalmente o pessoal da enfermagem, se aproxima de um paciente inconsciente em coma, qualquer procedimento que for feito, ele é avisado, olha, agora eu vou mexer na sua mão, eu vou aplicar isso, tudo, como se ele estivesse, exatamente como você disse, consciente. Porque se ele retornar, existe todo esse trabalho feito, ele vai, alguns ficam a nível inconsciente, mas a maioria lembra, assim, de tudo que foi colocado. Então, esse aspecto é muito importante. Lá são a questão das crianças, nós estávamos falando mais de adultos e a... O internata falou da... O internata falou sobre... As crianças não devem saber. Também é outro assunto muito delicado. Existe um estudo, num hospital em Paris, onde as crianças, principalmente, por exemplo, uma mãe solteira, pretende dar à criança, o governo, ele acolhe essa mãe e custeia até essa criança vir a nascer. E, geralmente, elas nascem com muitos problemas de saúde. O que foi constatado? Aí vão profissionais da saúde, enquanto a criança é recém-nascida, ela não tem a capacidade da linguagem, só a expressão corporal, onde ela expressa através de doenças o seu conflito interno, os profissionais vão lá, falam para ela do que ela está passando, o que a realidade dela está tendo, mais ou menos, parece que, segundo as estatísticas, 90% de cura. Inclusive, parece que um hospital aqui em São Paulo deve estar começando a fazer esse tipo de trabalho. Então, o quanto a verdade, a realidade é imprescindível em muitas situações de cura, mesmo em crianças, recém-nascidas, hein? Mesmo a criança? Recém-nascida. Falar mais um pouquinho da fé, pode ser a fé cristã ou qualquer outro tipo de fé. Ela é sempre uma alavanca positiva, no sentido de ajudar o paciente a lidar com a realidade dele, ou ela pode ser um escape, como dizia o Marx, quer dizer, um ópio? O que vocês acham? Eu não vejo como escape, não. Tanto que, dentro da psicossomática, nós trabalhamos com essa abordagem, a busca do sagrado, da forma que você acredita, independente de religião. O autoconhecimento, que é o objetivo da psicoterapia, ele leva a isso, a maior espiritualidade. Porque para você chegar, seja a Deus, a Buda, o nome que você coloca dentro da sua religião, você tem que passar por dentro de você. Dentro do A, que eu também trabalho nos alcoólatras, trabalho não, participo muito de reuniões dos alcoólatras anônimos, um dos doze passos é isso, o seu inventário e você acreditar no poder superior. Não perderam, assim, entes queridos. Eu gostaria só de deixar uma frase que tem em um dos livros do Roberto Chinachique, que é quando você entra no jardim, você sempre haverá de colher uma flor, a mais bela flor. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto